O Brave é um navegador que vem conquistando muitos usuários. Ele vem carregado com uma série de recursos built-in, ou seja, incorporados por padrão ao browser, e promete ser leve, rápido e centrado na privacidade do usuário. A forma simples como o Brave bloqueia nativamente rastreadores e cookies de terceiros com apenas um único clique é realmente inovadora. Eu diria que o Brave tornou possível a missão quase que impossível de que usuários totalmente leigos obtivessem um pouco de privacidade sem abandonar totalmente a conveniência e a estética do Google Chrome, que até hoje ainda é o navegador mais utilizado. O problema é quando estes mesmos usuários começam a acreditar que o Brave é a melhor solução à sua disposição, que não possui trade-offs, ou que é capaz de lhes proteger de algo que é impossível para o navegador. E se eu quiser continuar usando o buscador Google para fazer minhas buscas, sem que o próprio Google registre todo o meu histórico de pesquisas e entregue tudo a governos no futuro, qual é a solução para mim? Use o Brave. E evitar que o Google registre todos os vídeos que eu assisti no YouTube nos últimos três anos. É só usar o Brave. Tá, impedir que a Microsoft colete todas as minhas atividades no Windows 10 ou Windows 11, ou que a Apple colete meus dados no macOS, no iPhone, e que o Google pare de coletar minhas atividades dentro do Android. Use o Brave, afiliado. E evitar que eu seja hackeado ao baixar um arquivo ou clicar em um link malicioso, por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. Use o Brave. É, esses dias eu fui pesquisar alguma coisa sobre a vida do Hitler. Você já pensou uma coisa dessa? E a sorte é que eu uso o Brave. Claro, para quem não entendeu a ironia, nem Brave e nenhum outro navegador será capaz de te ajudar a proteger dessas coisas. Navegadores são complexos, mas estão dentro de um outro sistema ainda mais complexo, que interage com várias outras aplicações, sistemas, subsistemas e o próprio hardware. E seus componentes à sua volta. Microfone, câmera, conexões, periféricos, mouse, teclado, antenas, receptores, transmissores, sensores e por aí vai. Mas eu sei, não é fácil entender essas coisas. A privacidade tem uma medida para cada usuário. Tudo depende do modelo de ameaça de cada um e o nível de desconforto que está disposto a abrir mão, para se proteger das ameaças, para proteger a sua privacidade e a sua segurança na web. Dado o recado, vamos lá. Será que o Brave realmente é a melhor opção de navegador quando se fala em privacidade? Olá e seja muito bem-vindo ao CyberDeath. Lugar onde você aprende que privacidade na web vai muito além de simplesmente trocar de navegador. Ok, trocar de navegador já é um passo, um pequenino passo. Um browser, termo em inglês para navegador, é um dos softwares mais complexos que existe. É como um sistema que roda dentro de outro sistema. Quando você clica em uma página na web, o que acontece nos bastidores é um conjunto de mecanismos sendo processados ao mesmo tempo, indo desde a interpretação de códigos à renderização e requisições de rede. O navegador lida com pelo menos quatro linguagens de programação, enquanto interpreta dezenas de diferentes tipos de formatos de arquivos e elementos de página, e os armazena temporariamente em seu computador ou smartphone, enquanto precisa garantir uma comunicação segura entre você e o site de destino. Então uma coisa que você precisa ter em mente é que os navegadores fazem muitas requisições externas. Centenas de domínios, ou seja, instâncias espalhadas por servidores externos ao redor do mundo, se comunicam com o seu computador ou smartphone através de uma única página. Por este motivo, não é à toa que o navegador é um dos maiores objetos de estudo quando se fala em software de computador, e é claro, o que mais requer a atenção por parte do usuário quando se trata de privacidade e cibersegurança. Mas este vídeo não é uma aula sobre navegadores, e sim uma avaliação sincera e mais imparcial possível sobre o Brave. E se ele realmente ajuda a proteger a sua privacidade, tanto quanto você imagina. Um dos maiores responsáveis pelo aumento da adoção do Brave, explorado pela empresa em suas campanhas de publicidade, é o seu Adblocker, um bloqueador de anúncios incorporado ao navegador. E claro, isso não deixa de ser um mérito, já que antes do Brave, bloquear anúncios e rastreadores em qualquer outro navegador só era possível adicionando uma extensão, como o poderoso Ublock Origin, que eu já comentei aqui, lá no vídeo Sequestro de Navegadores. Mas você sabia que o bloqueador do Brave não é mais do que um fork, ou seja, uma cópia modificada do próprio Ublock Origin? Ok, ele não é tão ruim, mas está longe de ser eficaz. Diferente do Ublock Origin, o Brave usa uma lista de permissões codificada, que infelizmente permite rastreadores de big techs, como o Facebook e suas redes sociais, Twitter, Google, para que eles possam usar scripts em sites de terceiros e rastreá-lo na web. E quando são questionados sobre essa prática, eles alegam que bloqueiam o armazenamento de cookies. Cookies são pequenos arquivos contendo um conjunto vasto de informações coletadas sobre o usuário, que são armazenados em um servidor ou localmente, no computador ou smartphone do usuário, e é usado para rastreá-lo a cada vez que ele acessa uma página, contendo um rastreador daquele domínio. O rastreador, então, envia solicitações para o dispositivo local e recebe respostas do cookie, a fim de identificar e rastrear o usuário pela web. E ao bloquear os cookies, eles alegam que isso já seria suficiente para impedir o Facebook e outras big techs de rastrear os usuários, o que é falso, já que faz alguns anos que os mecanismos de rastreio vêm evoluindo para não depender mais de cookies de terceiros, que estão sendo substituídos por impressões digitais de navegador e impressões digitais de dispositivo. As requisições de JavaScript simplesmente extraem informações da versão e tipo do navegador e sistema, os componentes que compõem o hardware do dispositivo, os periféricos e o comportamento do usuário na página a qual ele está interagindo, como toques na tela ou movimentação do mouse, e, com tudo isso em mãos, atribui-se a ele uma impressão digital, de tal forma a destacá-lo de outros usuários, ao navegar na web. E é justamente o bloqueio destas requisições de JavaScript que protegeria os usuários do Brave de rastreadores do Facebook e outras big techs. Mas eu disse que seria o mais imparcial possível aqui. Então, preciso pontuar o esforço da Brave em tornar o seu navegador resistente à impressão digital, apesar de não ter um bloqueador tão poderoso quanto a sua propaganda faz parecer. Ao menos eles fizeram uma compensação com a impressão digital do Canvas. É uma técnica que identifica a forma como as imagens de uma página são renderizadas pelo sistema, criando uma espécie de assinatura digital única para aquele usuário, além de adicionar mais bits de entropia à impressão digital do navegador. O Brave compensa isso gerando ruído aleatório, falsificando o resultado da impressão digital do Canvas em cada site visitado. Isso é diferente, por exemplo, da estratégia da Mozilla com o Firefox, que no modo restrito, e não por padrão, simplesmente bloqueia a detecção de impressão digital do Canvas, o que por si só cria um outro método de impressão digital, já que você se destacará perante os usuários que não usam o modo restrito no Firefox. Outro fato sobre o adblocker do Brave é que ele bloqueia todos os anúncios, exceto aqueles que fazem parte do programa Brave Rewards, um mecanismo que eles criaram na tentativa de recompensar diretamente criadores e usuários através de anúncios, usando para isso uma criptomoeda, a BAT. A Brave recompensa qualquer usuário que optar por participar do programa Brave Rewards, pagando a ele uma recompensa por ver seus anúncios. Mas, se você acha que ficará milionário apenas clicando em anúncios no Brave, desculpe me desapontá-la. Os ganhos mensais de quem resolve participar do programa é, em média, de generosos 20 centavos de dólar. Eu não sei como alguém pode dar tão pouco valor à sua privacidade ao ponto de aceitar essa coisa. E quando você for sacar sua merreca em BAT, precisará se submeter ao QIC da Uphold, empresa que gerencia as carteiras e os pagamentos do Brave Rewards. Sim, depois de toda a privacidade prometida ao coletar suas interações com anúncios, você precisará ter a sua identidade verificada, e para isso eles exigem o seu nome completo, endereço, telefone, e-mail e a cópia do seu documento de identidade emitido pelo governo. Se eu fosse a Google, ficaria com uma pontinha de inveja da Brave. Isso sem falar nos esquemas nebulosos que a Brave já se envolveu. Por exemplo, em 2018, a Brave embolsou integralmente as doações para alguns criadores por conta de uma falta de clareza absurda em seus termos de uso. Já em 2020, a injeção massiva de links de referência direto na barra de endereços no navegador. Quando o usuário digitava o endereço de uma corretora, por exemplo, o próprio navegador autocompletava o link com códigos de afiliados aleatórios. E outras pesquisas revelaram também que o Brave redirecionava as URLs de outros sites de corretoras de criptomoedas. O CEO da Brave, então, se desculpou e chamou o ocorrido de erro, e disse que estava corrigindo. Se você quiser saber todos esses detalhes que eu estou mencionando aqui, basta conferir todas as fontes que eu estou deixando aqui na descrição. Agora, você pode pensar que pelo fato de não usar o Brave Rewards, já se livrou da maior parte desses problemas. Olha, não é bem o que parece. A Brave diz que o Brave Rewards é opt-in, ou seja, o usuário precisa optar por participar do programa, ativando a opção no browser. O problema é que mesmo optando por não participar, o navegador continua fazendo solicitações recorrentes aos domínios relacionados ao Brave Rewards. E como eu sei disso? Interceptando o tráfego HTTPS para os servidores da Brave. Em fevereiro de 2020, um estudo sobre privacidade em navegadores da School of Computer Science e Statistics de Dublin, na Irlanda, concluiu que dentre os seis navegadores testados, o Brave foi considerado o mais privado. O mais estranho nesse estudo, porém, é a ausência do Tor Browser. Mas tudo bem, é só um detalhe. Todavia, mesmo que você entenda os critérios e a metodologia usados, ainda precisa confiar nos resultados obtidos pelo Sr. Douglas J. Leite, o cara que realizou esse estudo. Então, melhor do que ler e entender esse estudo, é tentar reproduzi-lo. E foi isso que eu fiz. Usei o mesmo programa que ele usou e fiz os mesmos testes. A diferença é que ele usou dois computadores da Apple e um Windows, enquanto eu usei um Linux. E, de certa forma, isso pode ter prejudicado o meu teste, já que, como o próprio autor do estudo menciona, os servidores de back-end podem abortar a conexão se observar uma assinatura em comum ou um sistema em comum. O teste consistiu no seguinte, criar um proxy local capaz de espionar e modificar a comunicação HTTPS entre o browser e os servidores back-end. Para isso, usei o Man in the Middle Proxy, o mesmo programa open source usado neste estudo. O Man in the Middle Proxy, como já diz o nome, finge ser o servidor para o cliente, o navegador, e o cliente para o servidor, posicionando-se no meio da comunicação, decodificando o tráfego de ambos os lados. Isso é possível adicionando o Man in the Middle Proxy à lista de autoridades certificadoras confiáveis ao navegador. O que ele faz, basicamente, para descobrir os pacotes criptografados, é gerar certificados dinamicamente para enganar o navegador, fazendo acreditar que está se comunicando com o servidor, e vice-versa. E assim como o Sr. Douglas fez no estudo, eu ajustei as configurações do firewall para redirecionar todo o tráfego da web para o Man in the Middle Proxy, de forma que o proxy seja transparente para o navegador, o Brave. Então, eu simplesmente abri o browser na home padrão, sem abrir qualquer página, e o resultado, diferente do estudo, foi a requisição imediata para pelo menos seis domínios. Entre eles, os domínios relacionados a Brave e o Word, mesmo que eu não tenha optado por participar do programa. Logo, ao que tudo indica, a Brave Rewards ainda será usada para rastreá-lo na web. Também encontrei algumas requisições de telemetria, mesmo com as opções de telemetria desativadas no painel de configurações por padrão. Telemetria é um conjunto de informações sobre a interação do usuário com a interface do browser. Nesta página, você encontra todos os dados que a Brave coleta sobre você, e o intervalo que essa informação é enviada para os servidores. Claro, eles sempre dizem que isso é para melhoria constante do browser, do produto. Mas veja, por que eles precisam coletar? Quantas vezes o browser foi aberto nos últimos sete dias? Quantas abas ou janelas você tem aberto? Quantas extensões você tem instalado? Qual o mecanismo de busca você usa? E, se você usa o Brave Rewards, quantas batchs tem na sua carteira? Ou seja, quanto de merrequinha você já acumulou aí, participando do programa da Brave de doação de dados? E mesmo com a opção de telemetria desativada por padrão, o P3A, o browser continua fazendo requisições para servidores externos. Não muda nada. Então, eu acho que a capa deste vídeo faz jus ao resultado deste teste. E, mais uma vez, tudo isso considerando que os servidores de back-end da Brave não abortaram algumas conexões ao perceber que eu estava usando um certificado forjado com um proxy e um computador Linux. Ok, isso não é uma exclusividade do Brave. Todos os navegadores coletam, em algum grau, dados de telemetria por padrão, inclusive o Firefox. E não é pouca telemetria, não. Porém, é possível desativar todas elas nas configurações avançadas. E um outro problema com o Brave, que muitos usuários podem desconhecer, é que ele é baseado no Chromium, o mesmo código-fonte-base do Google Chrome. E qualquer atualização de segurança no Chromium dependerá do Google. E, como eu mencionei no vídeo Sequestro de Navegadores, vou deixar aí nos cards, só no início deste ano, foram encontradas 12 falhas graves no Google Chrome. E todas elas também se aplicam ao Brave, e todos os navegadores baseados em Chromium. Isso também significa, infelizmente, que recursos abusivos e intrusivos, adicionados silenciosamente pelo Google ao código do Chromium, também serão adicionados ao Brave, a não ser que eles vejam e se recusem a implementar. E mesmo os recursos implementados pela própria Brave, podem também não ser tão seguros assim. Em 2019, um recurso de aba anônima com o Tor, foi implementado no Brave. Mas, o que descobriram logo em seguida, foi que o Brave estava vazando tráfego de DNS, em todas as solicitações para serviços Onion. Em outras palavras, o Brave estava expondo todas as atividades dos usuários, nos servidores ocultos do Tor, para os provedores de internet. Essa falha absurda foi corrigida, mas deixou muita gente desconfiada. O fato é que, acessar a Onion, a rede Tor, pelo Brave, é uma péssima ideia para você que está buscando anonimato. Porque só o Tor Browser foi projetado para fazer uma série de compensações de segurança e privacidade. Veja agora uma comparação entre Tor Browser e a aba anônima do Brave. Este aqui é o site deviceinfo.me. Ele basicamente informa todos os dados possíveis que um site é capaz de obter através do seu navegador. Enquanto no Tor Browser, o site não faz a mínima ideia de quantos microfones, alto-falantes ou câmeras o meu computador possui, no Brave, ele não só descobre todas essas coisas, mas também a arquitetura real do processador, memória RAM, status da bateria atual, conexão Bluetooth e uma série de plugins que eu, sinceramente, não faço ideia do que são, já que não instalei nenhum plugin aqui no Brave. Ao que parece, são extensões instaladas por padrão pela própria Brave. Não sobrou tempo para pesquisar sobre isso, então, se alguém souber aí, deixa nos comentários. E mais uma série de informações que no Tor Browser estão todas como status unknown, que significa desconhecido. O que significa que os sites são incapazes de extrair estes dados, se eu estiver usando, é claro, o Tor Browser. Na minha humilde opinião, a Brave nunca deveria ter adicionado este recurso sem ter resolvido todas essas coisas. Como você pode ver, o Brave não oferece nem de longe a mesma proteção contra impressão digital comparada ao Tor Browser. Mas, pelo menos, eles foram honestos e deixaram este pequeno aviso aqui para quem quiser se arriscar. Agora, se ele conseguirá ler isso aqui, já é outra história. Portanto, como a própria Brave admite, navegar anonimamente, de verdade, protegido, use apenas o Tor Browser, e não o Brave. A não ser que você queira apenas ofuscar o seu endereço de IP. Porém, com tanta informação coletada aí pelos sites, não sei se isso será tão efetivo. Isso sem falar na hostilidade com forks, projetos que desejam se basear no código do Brave. O Brave em si já é um fork, uma cópia do Chrome. E o código do Brave, com seus recursos adicionais, também open source, o que significa que qualquer um poderia criar um navegador igual ao Brave e remover a telemetria, o Brave Ewards e outras práticas duvidosas do Brave, ou talvez adicionar recursos ainda melhores, não é mesmo? Pois é, parece que a Brave não gosta muito disso. Em 2019, o Gabby, uma rede social americana anti-censura, tentou forquear o Brave, mantendo o mesmo mecanismo de recompensas, mas em vez da BAT, os pagamentos seriam em Bitcoin, usando a rede Relâmpago. Mas o então CEO e fundador da Brave, o Brandon Ake, ficou histérico, fez algumas ameaças e, no fim das contas, eles acabaram tendo que abandonar a ideia. Um ano depois, dois desenvolvedores tiveram a iniciativa de começar o projeto Braver, um navegador livre da telemetria abusiva e tudo que torna o Brave menos privado e seguro. E sabe o que aconteceu? Bem, a Brave usou a força estatal para ameaçá-los com ações judiciais, com o objetivo, claro, de matar o projeto antes mesmo que ele nascesse. Eles acabaram sendo forçados a renomear o projeto e, por fim, tiveram que desistir por medo, já que não teriam condições de arcar com advogados. É, parece que ser software livre, ou como eles preferem chamar, open source, é só mais uma estratégia de marketing mesmo. Lembrando que a Google não processou a Brave por ter copiado o seu código, e nem a Mozilla processou as dezenas de forks do Firefox que existem hoje. Inclusive, um deles, que vem se destacando, é o projeto LibreRoof, apesar de ser recente. E, por fim, há uma coisa que me incomoda, e não só no Brave, mas em todos os navegadores que se dizem preocupados com a privacidade. Isso vale para o Firefox e para o Bromite, navegador focado em privacidade para Android. Todos estes vêm com o mecanismo de busca do Google setado por padrão. Eu sei. Basta ir até as configurações e selecionar o DuckDuckGo ou o Quant, mas o usuário norme, o leigo, nem saberá que é possível mudar isso. Porém, isso é especialmente terrível no caso do Brave, já que agora ele tem o seu próprio motor de busca. Ué, por que não colocar o BraveSearch como motor de busca padrão, aproveitando a base de usuários que o Brave já tem? Ah, claro, o Google deve estar pagando bem, né, Brave? Mentira! Bom, depois de tudo isso, será que você ainda continua confiante de que o Brave é a opção mais segura e privada para a sua navegação? Na minha visão, eu diria que depende. Eu acredito que o Brave ainda é a melhor opção que navegadores das big techs como Google Chrome, Microsoft Edge e ele não é tão diferente do Firefox, se considerarmos ambos com uma configuração padrão, é claro. Contudo, se considerarmos a liberdade do Firefox em instalar o melhor Edge Blocker e a possibilidade de modificar as configurações avançadas e restringir a telemetria, algo que não é possível no Brave, eu vejo hoje o Firefox como uma opção melhor para os usuários que buscam um nível um pouco mais elevado de privacidade. Mas admito que não há grande vantagem para os usuários mais leigos migrarem para o Firefox e fazer um monte de alterações, configurações avançadas que requerem um pouquinho de tempo de análise e estudo, portanto, acredito que o Brave ainda continua sendo um intermediário entre navegadores das Big Techs e opções mais privadas e seguras. Se é isso que você busca, a melhor opção é o Tor Browser, que possui por padrão restrições fortíssimas a rastreadores e impressões digitais, além de, é claro, ofuscar o seu endereço de IP para o site de destino. A única desvantagem aqui é a conexão um pouco mais lenta por conta do processo de roteamento dos pacotes por pelo menos três outros computadores ao redor do mundo, os chamados Relestor, e o fato de que alguns sites bloqueiam o tráfego provindo do Tor. É, infelizmente, esses são alguns problemas. Já no smartphone, o navegador será o menor dos seus problemas. Tudo em seu smartphone tem a capacidade de rastrear você, principalmente se você usa o sistema que vem padrão de fábrica. Se você usa iPhone ou Mac, sua melhor opção mesmo será o safári. Assim, você continua no jardim morado do Tor.